Eu estou tentando com todas as minhas forças, mas eu não consigo mais, eu não posso ir, eu não consigo. Sérgio, estou muito preocupada com a Nora e quero conversar. O que foi? Por favor, não me diga que não sabe. Faz muito tempo que eu não falo com ela, eu... Para de se fazer de bobo! Eu duvido muito que a Nora não tenha te falado que está grávida. O quê? Não, 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 peraí, calma. Olha, se você sabia ou se você não sabia, dá no mesmo.